A inclusão social no Brasil é uma urgência e um desafio. Ainda somos um país onde vivem 50 milhões de pessoas que dependem de programas de transferência de renda. Nós vamos conversar com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, sobre as ações públicas desenvolvidas pelo governo federal para reduzir essa carência. A questão da transferência de renda já vem de muito tempo. Em 1994, cumprindo um preceito constitucional, o presidente Itamar Franco promulgou a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural, que eles não tinham direito à aposentadoria com salário mínimo integral. E a mulher não tinha direito nem à aposentadoria. Então, elas passaram a ter, tanto o homem quanto a mulher, a aposentadoria de um salário mínimo inteiro, o que foi, certamente, a medida que causou mais impacto na redução da pobreza na área rural. Hoje, nós temos comunidades inteiras no interior, pequenos municípios, cuja principal circulação de dinheiro, o principal fator de circulação de dinheiro é a aposentadoria do trabalhador rural e da mulher trabalhadora rural. Então, isso foi um grande passo. Hoje é o programa que consome o maior recurso do governo nisso. É um programa de 100 bilhões de reais. Foi acompanhado logo em seguida, em 96, já no governo Fernando Henrique, pelo BPC, pelo Benefício de Prestação Continuada, que começou a pagar um benefício de um salário mínimo para aquelas pessoas que chegam aos 65 anos e não tem nada, não tem nenhuma renda, nem aposentadoria, não tem nada. Eles passam a ganhar um benefício de um salário mínimo. E as pessoas de famílias muito pobres, que têm necessidades especiais, ou problema físico, ou problema mental, então, essas pessoas também passam a receber um salário mínimo. Esse programa, chamado BPC, ele consome 50 bilhões de reais. É o segundo programa em tamanho, em valores, do governo federal. O terceiro programa é o Bolsa Família, que envolve, hoje, 30 bilhões de reais. E o Bolsa Família já, mas como é um valor menor por família, ele atinge um número maior de famílias. O Bolsa Família chega a 14 milhões de famílias, perto de 50 milhões de pessoas, que dependem de um repasse mensal para não cair na pobreza extrema. Então, é um programa que tem uma função social importante, relevante, mas que deve ser complementado com programas de estímulo à geração de emprego e renda, que as pessoas possam não ficar o resto da vida só dependendo dessa transferência de renda, e sim, possam progredir na vida, ter o seu trabalho, o seu emprego, a sua renda, que é uma área que nós estamos procurando desenvolver bastante agora aqui no Ministério. Então, são programas, grandes programas, os três programas juntos envolvem alguma coisa ao redor de 180 bilhões por ano, e que tem um impacto enorme na diminuição da pobreza no Brasil inteiro. O Ministério tem uma dotação orçamentária inicial, nós estamos calculando que isso no início, agora, esses programas vão consumir alguma coisa ao redor de 100 milhões de estimulação. Tem coisas que vai se fazer sem custo nenhum, como essa parceria com as grandes empresas da área de informática, da tecnologia da informação, e tem coisas que vão precisar colocar recursos. Mas vão ter parcerias com empresas privadas também, com os municípios. Eu acho que vai ser um programa bem abrangente, a gente está trabalhando nele já com bastante detalhamento, e pretendemos lançá-lo antes do fim do ano. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto